Bom dia, senhoras e senhores deputados. Subo a esta tribuna apenas para pautar algumas situações que não poderia deixar de passar em branco. A primeira situação muito importante da nossa querida cidade de Imperatriz, tanto minha como do deputado Rildo Amaral, que estamos aqui nesta cidade, representando a nossa região e esta cidade, deputada Janaína Ramos também. A situação de um pedido qual fizemos para a nossa querida cidade de Imperatriz ser pautada aqui na Assembleia, que é o pedido de intervenção. A intervenção estatal. Nós, de fato, estamos numa situação, deputado Rildo, preocupante. Preocupante. Ainda mais com os últimos episódios, onde o Ministério Público percebe-se uma folha extrapolada que chegou a 67% e agora está em 62%. A improbidade administrativa dessa gestão, que vem aumentando a folha, e no aumento da sua folha, fica inviabilizado muitas questões importantes para o nosso município, que são necessárias. E também, é claro, o retorno da comissão processante. Comissão processante, essa que está retornando à Câmara Municipal, através do TJ, tinha sido paralisada e agora retorna à Câmara Municipal. Comissão no qual nos debruçamos, quando ainda éramos vereador, na elaboração do projeto, na elaboração da causa, na elaboração do objeto, fomos impedidos de protocolar essa comissão processante, porque o regimento interno da Câmara colocava que aquele que protocola não poderia estar votando e precisarmos do voto. Outra pessoa, corajosamente, um cidadão daquela cidade, protocolou a comissão processante e a comissão processante retorna. Eu quero dar notoriedade a esse trabalho e desejar boa sorte aos vereadores da Câmara Municipal de Imperatriz. Em breve, estaremos retornando àquele parlamento e poder contribuir com as pautas tão importantes de fiscalização para essa gestão que está lá na cidade de Imperatriz, que precisa ser investigada em todos esses segmentos, na infraestrutura que está precária, na saúde que está precária, no inchaço da folha, que está mais que pautado nos quatro cantos desse Estado do Maranhão, essa problemática, colocando assim, então, a preocupação que está inviabilizando, inviabilizando muitas coisas na cidade de Imperatriz. Eu não poderia deixar de pautar e pedir que seja colocado o quão breve possível em pauta este requerimento para que se possa conseguirmos votar na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a intervenção estatal no município de Imperatriz. Muito obrigado, senhores deputados. São essas as minhas palavras. E, é claro, também, quase esquecendo, fazer um repúdio àquela apresentação horrível, estrúxula, uma apresentação erótica, financiada por recurso público, no Rio de Janeiro, dessa tal dita como rainha do pop, a Madonna. Que coisa mais horrível para a população brasileira ver a transmissão disso. Na verdade, quem é que lucra, que fatura com tudo isso? Quem fatura com tudo isso, nós já sabemos quem é. Quando você vê os artistas globais defendendo tal erotização de uma forma desvariada, uma forma pulverizada, uma forma que é retransmitida pela tal Rede Globo de televisão, é porque a turma da lacração, a turma da Rede Globo está lucrando e lucrando muito. Inclusive, deputada Mikal, a Rede Globo lucrou 21 milhões para reproduzir aquele conteúdo de erotização através dessa tal dita como rainha do pop. Lucrou mais do que o cachê da própria Madonna. É algo absurdo, eu não poderia deixar aqui de repudiar um show financiado com recurso público com tantas barbaridades e deixar o meu registro aqui nessa Assembleia. Muito obrigado, senhores, são essas minhas palavras para hoje.